Hoje é dia de fazermos um lanche rápido, fácil, gostoso e eu duvido que você coma um só. Vem, vamos cozinhar? Oi, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Maria e hoje vamos fazer um lanchinho rápido, fácil e muitas vezes eu uso para o jantar. Vamos precisar carne moída de sua preferência, sal, alface, esta tipo americana, tomates, fatias de tomates, picles a gosto e queijo cheddar. Para o nosso pão, esses discos de tortilha, tem várias marcas no mercado. Essa daqui é a original, vocês vão encontrar integral, light, com fibras, fit. Então, escolha o de sua preferência. Como vamos fazer? Vamos começar, deixar aqui do lado. Primeiro, eu vou pegar esta carne, que não tem tempero nenhum, e vamos fazer uma camada fina sobre a tortilha. Quanto mais fina, melhor para o cozimento. Eu costumo fazer ela até um pouquinho maior que a massa, que o pão, para poder, quando encolher, ficar do tamanho do pão. Pronto, esta está pronta. Vamos fazer a outra, mesmo processo. Acabo de ligar o fogo na frigideira, porque a frigideira tem que estar quente. Vamos acertar aqui, sal. E só. Se gostar, uma pimentinha do reino também vai muito bem. Vamos para a parte 2. Gosto de colocar um azeitinho. Mesmo sendo antiaderente, é sempre bom. Agora, aqui. Tem que fazer esse barulhinho. Isso não significa que está frio. Vamos deixar fritar. Às vezes até dá para girar, mas hoje eu não vou tentar, não. Também dá para pegar por baixo e virar, mas também não vou tentar, não. E não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal. E toca no sininho. Beijo! Tchau! 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 Vamos lá, cheddar, alface, tomates, picles. Se quiser colocar mais um cheddar aqui por cima, pode. Fica a gosto. Vamos virar, ou melhor, vamos dobrar, opa, bonitão, segurar para manter. Vamos lá. 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 Vamos lá.